Primeiro ponto, você sabe o que é a ureia? Toda hora a gente ouve falar ureia, creatinina, associado à função renal. Ureia, meu prezado, é uma importante substância que é o subproduto do metabolismo proteico. Então, nosso corpo utiliza a proteína e, dentre outras substâncias, desse metabolismo sobra ureia. Beleza, John? Então, ureia, todos nós temos. Quando você tem a elevação da ureia na corrente sanguínea, dá-se o nome de uremia. Prezado, quando a gente pensa na uremia, uma ureia muito elevada, a gente pensa que esse cara pode ter náuseas, êmese, aqueles estados de astenia, fraqueza, né? Astenia, cefaleias. E, em níveis muito altos de ureia, uma uremia muito acentuada, apresado, esse cara entra lá e torpor, e chega a ter coma. Ele entra no estado de coma. Então, quando eu penso numa ureia muito elevada, eu penso em estados neurológicos muito graves. O cara está primeiro em coma, não em parada cardiorrespiratória direto. Fica presente para a ureia, fica presente para a uremia, para as manifestações que eu mencionei para você aqui, principalmente as manifestações neurológicas. Mas, aproveitando o ensejo, quando eu falo de ureia, você já pensa em que? Creatinina. Toda vez no hospital, vai se pensar, como é que está a função renal do cara? Ureia é creatinina, ureia é creatinina, ureia é creatinina. Deixa eu te contar que ureia é creatinina, ureia é creatinina, mas o principal marcador da função renal se chama creatinina. A creatinina é disparado o melhor marcador da função renal. É o que analisa a função renal? É a creatinina, não a ureia. A ureia é importante, sempre colhe os dois, eu sei que sempre colhe os dois. A ureia é importante aqui assim, e a creatinina? Gigante. Beleza, a creatinina é muito mais importante do que a ureia como um marcador da função renal. Creatinina, mesmo racional. Creatinina é um subproduto também do metabolismo proteico. O seu corpo, na verdade, ele usa uma substância chamada creatina. Já não viu aqueles caras de academia? O cara lá toma creatina. Creatina, eu penso na proteína. Creatina é proteína. O nosso corpo usa a creatina, e aí desse subproduto, tem uma reação química muito louca, da creatina sobra o que? A creatinina. Beleza, eixo? E a creatinina tem que ser o que? Mandada embora, apresado. A creatinina tem que ser eliminada. Por quem? Pelos rins. Beleza, eixo? É que nem o carro. O carro, você coloca a gasolina, o carro funciona. É energia pro motor. Sobra a fumaça. O que tem que fazer com a fumaça? O escapamento manda a fumaça embora. Se quebrar o escapamento, e aí o carro vai quebrar também. Se quebrar o rim, entre aspas aqui, se o rim não funciona, segura a creatinina, lascation. Ok? Então a creatinina, ela é o principal marcador da função renal. e o carro se faz, ela é o seguinte, E aí,